Não era a ser assim, a luta é grande Mas tenho fim, perdi Não tenho mais o que eu tinha Não tenho mais E o vento que passou levou embora a paz E agora o que eu senti é muito mais Anjos, vem prazer Armas pra eu vencer Sozinho eu não estou Vem Jesus, meu Salvador Eu posso ter perdido, mas estou aqui Pois sei que a roda gira e ela vai subir Eu posso ter perdido Eu posso ter perdido Eu posso ter perdido Eu posso ter perdido Eu posso ter perdido